Disse enrola bebê, já tá destranda, é o louquinho tá, diretamente do grupo Junto a Ruiz e a Morena, tá abiceta no meu papo, elas ficam de briguinha mas adoram a putaria Flávio Pancadão que tá, no toque da putaria, quando essa daqui tocar tu vai sentar com as amiguinhas Quando essa daqui tocar tu vai sentar com as amiguinhas Pra ficar de briguinha, mas as duas é a pipa Uma julgar é outra, vai ser previsional Mas o tá do lado e vem, e vem chata do lado e vem E vem chata do lado e vem, vem chata do lado e vem Junto a Ruiz e a Morena, tá abiceta no meu papo, elas ficam de briguinha mas adoram a putaria Flávio Pancadão que tá, no toque da putaria, quando essa daqui tocar tu vai sentar com as amiguinhas Quando essa daqui tocar tu vai sentar com as amiguinhas Agora fica de briguinha, mas as duas é a pipa Uma julgar é outra, vai ser previsional Mais um tá do lado e vem, e vem chata do lado e vem Tchau, tchau.